Lula Guimarães, é um prazer tê-lo conosco, Lula, né, Lula é profissional de marketing político, fez diversas campanhas nacionais e locais e hoje, neste momento, é o responsável pela campanha da dupla, da TAPA, né, Boulos, Marta, a Prefeitura de São Paulo. Lula, uma boa noite, você tá aqui conosco. Antes da gente começar a entrevista, de fato, temos um pequeno vídeo pra rodar com a ministra Carmem Lúcia e acho que tem também o presidente do TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, tá aqui Tereza, Florestan, Mário. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Florestan Fernandes. Boa noite, Mário. Boa noite, meu xará, Lula Costa Pinto. Uma honra estar aqui com esse time de craques aqui, podendo falar com vocês, discutir esse assunto importantíssimo. Obrigado por ter visto. Maravilha. Sara, vamos rodar o vídeo e aí começamos. Foi introduzido nos últimos tempos o coronelismo digital nas sociedades contemporâneas e o cabresto agora é virtual, não é mais material. Nós temos nos celulares, às vezes, verdadeiras marmitas digitais que poderiam, de alguma forma, enevoar a liberdade do eleitor. Bem, proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com sua candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Essa talvez seja a mais importante resolução para garantir a total liberdade do eleitor, liberdade de escolha, liberdade de votação, porque nessas eleições, lamentavelmente, nós temos, nós não, vossa excelência, porque eu vou estar aposentado daqui do TSE, para a felicidade de muitos, vossa excelência terá que combater com todo o plenário, combater as fake news e as milícias digitais anabolizadas pela inteligência artificial. Nós já vimos o que ocorreu, em parte, nas eleições da Argentina, e garantir ao eleitor que chegue a ele todo tipo de informação, mas não essa informação deturpada, essa informação criminosa, essa informação é que pretende solapar a escolha livre do eleitor. O que nós não queremos é que seja um eleitor chipado, que põe um chip e ele fica com a ilusão, vivendo a ilusão de que aquilo é a verdade, o exercício da liberdade do voto. O TSE, hoje, aprovou uma das normatizações mais modernas do mundo em relação ao combate à desinformação, combate à fake news e ao combate ao uso ilícito da inteligência artificial. É um grande passo na defesa da verdadeira liberdade de expressão, da liberdade de expressão e de opinião, não da mentira, não do ataque, não do discurso de ódio, não da falsidade, não das notícias fraudulentas. Parabéns, ministra Carmelucci, parabéns ao tribunal por essa aprovação. Pois é, Lula, vocês, aí vocês no genérico, vocês marqueteiros, produzem mentiras em campanha eleitoral? É fato que há produção de fake news no material de campanha? Quando isso começou e o que essa regra muda efetivamente nas campanhas eleitorais? Lula, veja só, não dá para a gente dizer mais ou menos quando surge a tal da fake news, porque a gente sabe que desde que a campanha eleitoral sempre houve um espalhamento do que a gente chamava de boato. E o boato antes era boca a boca, depois ele passou, ele só mudou de plataforma. Depois ele vinha pelo áudio, depois ele vinha escrito, depois ele vinha em panfleto, e agora ele vem na forma digital da internet. Através, especialmente, daqueles grupos, das ferramentas de conversas diretas, especialmente o WhatsApp, especialmente o Telegram e outros também concorrentes desses. Então, a origem da notícia falsa, de você fazer o material para detratar o adversário, é desde que se começa a eleição se tem esse tipo de material. Agora, é importante que a gente veja o seguinte, esta é uma ferramenta que foi muito aperfeiçoada, especialmente pela direita, nas eleições pelo mundo. A gente não viu só a direita no Brasil com o bolsonarismo, utilizando fake news e tentando convencer as pessoas de verdades que eles queriam impor. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brexit. E a gente tem uma série de documentários no Netflix, livros publicados, uma literatura já bastante extensa, que mostra essa manipulação, vamos chamar assim, da informação e da opinião, tentando manipular a opinião do eleitor. Esse artifício é, de fato, utilizado. Agora, ele ficou muito mais evidente, a gente percebeu aqui no Brasil, nas eleições que aconteceram com a direita. A eleição do Bolsonaro em 2018, a eleição do Bolsonaro em 2022, a gente viu naqueles grupos que andam de maneira subterrânea na sociedade, grupos de WhatsApp, distribuírem uma série de ataques, uma série de notícias que depois comprovadamente se mostraram falsas. A gente viu isso largamente na disputa do Bolsonaro com Haddad, em 2018, e mais ainda na disputa do Bolsonaro com o Lula, em 2022. Então, existe o paralelo disso em outros momentos da história, com muitas outras plataformas, e quando você pergunta se os marqueteiros fazem isso, não tenho dúvida, fazem, né? Infelizmente. Muito bem. Vai, Sérgio. Beleza. Pode ir. Aí, assim, essa regulamentação hoje, essa... Como é que eles chamam? Decisão, não é? Norma, né? Norma, normativa, né? É, instrução normativa. Essa instrução normativa aí, muito bonita, etc. e tal, mas, assim, tudo muito correto, teoricamente. Agora, na prática, o tribunal, os TREs, as instâncias da justiça eleitoral estão equipadas, têm capacidade técnica de decidir, assim, este foi um conteúdo, sabe, ilegalmente produzido com inteligência artificial. Ela tem, ela está instrumentalizada para separar entre uma coisa e outra, para identificar as práticas que estão proibidas pela instrução, que são negativas, né? Porque vai aparecer isso, né? Eu sou candidata, você também, se é meu adversário, vai aparecer um vídeo aí que eu mandei montar com você falando cobras e lagartos, se é a sua voz, mas não é, não é? Vai aparecer esse tipo de coisa. O tribunal, assim, eu tenho dúvidas sobre essa capacidade técnica ou tecnológica, não sei bem, do tribunal e os TREs e tudo, poderem atuar, aplicar a norma. Tereza, você tem toda a razão. Acho que essa é uma das grandes preocupações. É a qualificação dos profissionais, dos juízes, para poder identificar exatamente o que é fake news. Para quem é profissional do ramo, para quem trabalha com imagem, televisão, para quem trabalha com direção de arte, para quem trabalha com propaganda, às vezes já é difícil identificar qual é a deepfake, até pelo avanço dessa tecnologia, que cada vez tem produzido materiais com mais perfeição, com essa imitação da voz, com muita perfeição, mas vai ficando difícil para o profissional técnico dessa área. Então, o que eu acho que é preocupante, e, ao mesmo tempo, é um alerta para a justiça eleitoral, é procurar ter técnicos que possam, de maneira mais rápida, identificar exatamente como é que, se aquele material é de fato deepfake ou não, terá produzido com essa intenção de enganar o leitor ou não. Muito bem, Lula, eu fiz algumas campanhas e me deparei com isso que a Tereza está falando, ou do juiz não estar preparado ou de estar mal intencionado. E a gente tem essa questão das redes sociais, das fake news que circulam nas redes de mensagens e tal, e tem também as fake news que correm nos grandes veículos de comunicação. Lembro aqui do papelzinho na careca do Serra, que virou uma notícia de primeira página dos jornais dessa empresa. Um atentado, né? Um atentado. Um atentado. Foi no hospital, entendeu? Aí se cria aquele factóide e tal. Eu acho que, nesse caso, tem que ser rígido mesmo, acho que o Supremo está correto, mas tem essa questão da capacidade dos juízes de, na hora, brecar um candidato que esteja usando isso. Mas a gente sabe que, se não conseguir brecar, esse sujeito vai ser eleito e depois vai começar um processo que, às vezes, quando chega a um resultado final, o sujeito já praticamente terminou o mandato dele. Então, eu acho que, nesse caso da justiça eleitoral, ela tem que ser rápida. Ela não pode ficar esperando uma eternidade. Como é que é isso para vocês? Porque o que mudou, por exemplo, para vocês, o uso das redes sociais e o uso das emissoras de rádio e televisão? Que tipo de mensagem? Porque, hoje, o sujeito está mais na pauta dos costumes do que ele vai fazer para a cidade que ele pretende governar. Quer dizer, a ponte, a escola, o hospital, fica em segundo plano. O que interessa é a pauta de costumes, qual é a igreja que ele representa, e não os interesses do cidadão e da comunidade? Exato. Por exemplo, é muito boa essa sua reflexão. Talvez o que é importante para a gente refletir também é que existia na televisão e na propaganda política também impressa uma série de regras que puniam o candidato caso ele contrariasse a lei. E a internet, até então, virou uma terra de ninguém. Então, podia tudo na internet. O sujeito podia fazer publicação, podia fazer live, podia atacar o outro. Os limites que a internet tinha eram muito mais flexíveis do que os limites da TV. A TV tem o próprio limite do tempo da propaganda, porque a propaganda eleitoral, que a gente chama gratuita, que é um direito constitucional que os partidos têm de utilizar aquele espaço para a divulgação das candidaturas, é limitado de acordo com a representatividade de cada partido, e a internet não. A internet não existia esse limite. E não existia esse limite não só em forma de espaço. Não existia esse limite na forma de lei. Então, a internet ligou muito tempo à terra de ninguém. E as plataformas que distribuem mensagens, como essas que a gente usa no dia a dia, WhatsApp, Instagram, etc., com menos possibilidade ainda de fiscalização, de punição. Então, essa normativa, essa decisão do TSE, ela é muito positiva no sentido de não só reprimir o uso de deepfake e o uso de inteligência artificial, mas, sobretudo, também de colocar alguns limites nessa comunicação que a gente chama de comunicação digital. É importante que a gente tenha na comunicação digital determinados limites e que a lei possa atuar também e que possa gerar punições. E, na esteira do que você disse sobre a pauta que os candidatos já estavam utilizando, de fato, aí é uma questão estratégica de campanha, o Brasil passou a discutir assuntos que não são mais objetivos das candidaturas, não estão só centralizados na capacidade que o candidato tem de cumprir o seu cargo e fazer as obrigações a que ele foi eleito, mas muito contaminado por pautas de costume, pautas que não têm nenhuma identificação com a própria competência do candidato, se discute a legalização ou não do aborto com o candidato a prefeito, por exemplo, que não tem nenhuma influência sobre esse assunto. Então, as pessoas passam a utilizar pautas como essa de maneira maldosa para poder desconstruir candidaturas quando esses assuntos, especialmente as pautas de costume, eles não estão ligados à competência do candidato naquela área. Então, não para o cargo que foi eleito. Então, a gente vê aí que também é resultado de um processo político que o Brasil vem passando nos últimos anos de parar de discutir os assuntos importantes e embarcar nos assuntos que são mais, vamos chamar assim, lacradores para o público, para o eleitor e que foram muito bem utilizados, especialmente pela direita, para poder formar aí um caldo de eleitores, uma realidade que nem sempre está ligada exatamente na disputa, na competência de cada candidato na disputa para a qual o cargo está querendo ser eleito. Lula, muito prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Você quer dizer com isso que não tem controle, que vai ser uma outra eleição na selva, é isso que você está querendo dizer? Ainda com, digamos, com cipós mais modernos, e machadinhas e tudo, porque esses programas são feitos, justamente eles existem para disfarçar a falsidade. Então, os seres humanos vão ficar desapetrechados para conseguir combatê-los, não é? Mário, olha só, eu acho que a gente tem aí cada vez mais a comunicação e os responsáveis pelas estratégias de campanha eleitoral, eles vão encontrando as ferramentas disponíveis para poder convencer o eleitor. Elas existiram desde que existe eleição, como eu falei no início da nossa conversa. O que você tem razão é que, de fato, há um descontrole. Esse descontrole, o que o TSF fez e agora o que o ministro Alexandre de Moraes propôs, é ver se a gente consegue minimamente inibir esse completo descontrole que aconteceu nas eleições anteriores. A gente viu, por exemplo, na eleição de 2018, uma matéria importantíssima da Patrícia Campos Mello na Fora de São Paulo, que revelou, por exemplo, a quantidade de dinheiro que foi investido no disparo irregular de mensagens de WhatsApp para grupos privados para potencializar a candidatura do Jair Bolsonaro naquela eleição. A candidatura sofreu processos por conta disso, a justiça é lenta no Brasil, não é só na justiça comum, a justiça eleitoral também é bastante lenta, na cassação de candidaturas, etc. Mas a gente viu ali que existe ainda uma fragilidade na apuração e uma fragilidade na aplicação da lei, mesmo diante de crimes tão evidentes quanto esses. E aí, quando você diz que a gente vai estar numa floresta, realmente, num mato sem cachorro, vamos dizer assim, de fato, a gente precisa procurar fazer com que o cidadão tenha atenção para poder denunciar o que ele achar que é fake news e procurar as candidaturas acionarem com a maior possibilidade que tiverem com seus sistemas jurídicos os juízes para poder entrar com ações que possam inibir. Eu não acredito que a gente vai ter êxito com uma rapidez, mas melhor a gente ter a lei a favor para poder inibir essas práticas que são nocivas para a democracia do que a gente ter, de fato, essa porteira aberta para passar essa boiada da desinformação, como a gente vê acontecendo em outras eleições. Perfeito. Lula, ótimas ponderações. Agora, vindo para a vida real aqui, que a gente já viveu, eu também vivi do seu lado e contra você, em campanhas, para essa vida real em que 2018 eu acho que foi um paradigma dessa sujeira, desse lodação, desse pântano das eleições. 2018, sem dúvida. E talvez não só a Haddad, mas a Manuela Dávila tenha sido uma das personagens brasileiras mais detratadas, de maneira vergonhosa, absurda, naquele processo eleitoral. E nós tivemos ali o problema que não era apenas o que estava circulando nas redes sociais, na internet, mas, sobretudo, o que circulava pelos aplicativos, WhatsApp e Telegram, sem nenhum controle. Melhorou em 2022. Melhorou até porque, a partir das reportagens da Patrícia Campo Melo, você conseguiu entrar e desnudar essas ferramentas de robôs. Mas, naquele momento, em 2022, nós tínhamos uma eleição polarizada, nacional, com essas duas lideranças populares, que são, de fato, o Lula e o Bolsonaro. A gente tem que reconhecer o Bolsonaro construiu essa liderança na população. Estão aí os números, os percentuais de adesão ainda ao discurso de ódio, a essa forçalidade dele. Agora, a figura do Alexandre de Moraes no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, foi muito importante pela maneira como ele exerceu aquela liderança. Também tinha no colegiado o ministro da Cota da OAB, o Sérgio Banhos, que era um ministro que tinha uma primeira formação na área de tecnologia. Então, compreendia e ficou responsável por essa área, apesar de que a área técnica do TSE é muito boa. Teremos, agora, em 2024, a ministra Carmen Lúcia, que é um outro perfil. Não tem essa maneira de se impor, como o Alexandre de Moraes teve. E é uma eleição municipal, onde a guerra é nos 5.700 municípios. Você está fazendo campanha na maior metrópole brasileira. Isso é possível ter essa vigilância em todos os... Pelo menos em todos os estados, nas principais cidades de cada estado? Olha, meu xará, Luiz, olha só. Infelizmente, acho que a gente não vai ter essa capacidade da justiça eleitoral. De fato, talvez nas grandes campanhas, grandes capitais, São Paulo, Rio, as grandes capitais do Brasil, Brasília, Belo Horizonte, outras cidades, a gente tenha estruturas, de fato, um pouco mais robustas para poder fazer essa vigilância. Mas nós já trabalhamos juntos e já vimos como isso acontece para o Brasil. Nas cidades menores, a gente tem um descontrole muito grande. primeiro pela falta de presença de um juiz plantonista, às vezes pela agilidade do plantão, às vezes até pela força política, pelo poder político que algum cacique político tem naquela região, naquela cidade, naquele estado. Então, infelizmente, pelo Brasil, a gente não consegue ter a aplicação da lei com essa rapidez. Então, essa é uma fragilidade que a gente tem. A gente tem que torcer para que essa normatização e essa resolução do TSE, ela possa, pelo menos, inibir moralmente esses abusos que podem acontecer. O Mário está querendo fazer uma pergunta, Mário, é isso? E eu espero ter respondido, embora parcialmente, no chará. Obrigado pela atenção. Eu falaria quando... Não queria apressar a sua resposta, só me inscrevi aqui para quando houvesse... Não, fala, Mário. A pergunta é simples. O Bônus vai ganhar a eleição em São Paulo e como? Então, emendando a pergunta do Mário, qual o papel do Lula nessa campanha? Bom, vamos lá. O Guilherme Boulos tem todas as condições de vencer essa eleição em São Paulo. Não é uma eleição fácil. Talvez seja uma das eleições mais disputadas que terámos no Brasil. É muito provável que a eleição de 2024 represente um terceiro turno da eleição de 2022. Porque ela pode, de fato, ser mais uma vez um embate entre o bolsonarismo e o lulismo. Porque nós temos aí um presidente, um ex-presidente, os dois colocando muita força nos seus próprios candidatos. O apoio do Lula já está bastante evidente ao Guilherme Boulos, até por conta da chegada da Marta Suplicy, que veio do MDB e agora está no PT, volta ao PT, uma volta histórica e muito coerente da Marta, uma atitude muito coerente da Marta de se opor ao bolsonarismo e voltar ao PT. isso mostra a força e o empenho que o presidente Lula coloca na campanha do Guilherme Boulos. Então, a campanha vai ser uma polarização, pode representar uma polarização bastante grande. Por isso que eu chamo de terceiro turno de 2022. As chances do Guilherme Boulos são reais, são evidentes, porque o Guilherme Boulos construiu uma carreira política bastante sólida, com participação na eleição de 2018 ao presidente, indo para o segundo turno aqui na capital em 2020 e sendo o segundo deputado mais bem votado do país em 2022. Essa robustez política que o Guilherme Boulos traz faz com que ele tenha uma construção política que dá ao cidadão paulistano a confiança de poder escolhê-lo como prefeito. E do outro lado, a gente tem um candidato que é o Ricardo Nunes, que é um prefeito apagado, apagado porque ele já não era uma grande liderança quando foi vice do Bruno Cobras, ele foi escolhido vice por uma circunstância política de apoio do MDB a uma possível candidatura do João Doria em 2022 à presidência, então existia um acordo para poder o MDB estar nessa mesma aliança, e o Ricardo Nunes sempre foi um vereador apagado, e agora, como prefeito de São Paulo, ele continua fazendo um trabalho que de fato não é um trabalho que faz jus ao tamanho do orçamento que São Paulo tem e a competência que São Paulo exige de um prefeito. Ele é um prefeito negligente, é um prefeito omisso, ele é um prefeito que tem obras superfaturadas e inúmeras obras superfaturadas e obras emergenciais sem licitação, por exemplo, que beneficiam amigos, compadres e pessoas muito ligadas a ele, tem uma série de escândalos de corrupção que vão ser mostrados ainda pela imprensa no decorrer dos próximos anos, dos próximos meses, e isso vai fazer com que a possibilidade do Guilherme Boulos crescer ainda mais na pesquisa onde ele já é líder hoje, aumente. E aí, respondendo a que for essa pergunta, a entrada do presidente Lula na campanha é uma sinalização muito importante. Eu conversei com um colega jornalista no ano passado, existia um certo receio do acordo entre o Boulos e o PT ser um acordo que não era, que pudesse ser meio frágil, que o Boulos pudesse ter algum tipo de quebra de apoio do PT em algum momento na capital. Isso não se confirmou, é o contrário, o empenho do presidente Lula consolida de maneira inegável a presença do PT na campanha e hoje eu vejo, a campanha faz reuniões semanais com lideranças do PSOL, do PT e todos os partidos aliados. E eu vejo um empenho muito grande do PT, uma seriedade muito grande do PT em apoiar o Boulos e uma aliança que já se estabeleceu de confiança e, no caso da Marta chegando à campanha, uma aliança que interessa aos dois partidos porque traz para a cidade de São Paulo primeiro um resgate de uma esperança que São Paulo precisa ter, que é a experiência da Marta Suplicy com as marcas que ela conseguiu conquistar no governo dela, especialmente o Bilhete Único, os CELS, os corredores de ônibus. A Marta é uma candidata que tem marcas muito grandes com essa vibração, essa atitude que o Guilherme Boulos tem como líder que foi de movimentos sociais e de ter sempre sido muito presente no seu embate político. Isso faz com que São Paulo tenha com essa chapa uma chapa muito forte, como há muito tempo eu não via, para poder consertar a cidade que tem. A cidade de São Paulo a gente sabe que é enxugar gelo, muito problema. A gente não consegue resolver todos eles uma vez só, mas a chapa Boulos e Marta tem muito potencial de botar a cidade no eixo. Olha, eu ainda queria saber se é bom ou ruim a polarização Lula-Bolsonaro em São Paulo. O que representa Bolsonaro estar na campanha na cidade de São Paulo? Olha, Floresta, essa é uma boa pergunta, porque a gente sabe que nas eleições municipais tradicionalmente o que está em jogo é a competência daquele candidato nas questões de fato mais urbanas, transporte coletivo, coleta de lixo, creche, educação, posto de saúde. Em geral, esses são os assuntos principais nas campanhas municipais. O Lula Costa tem uma experiência que ele tem também de consultor político, sabe que quando a gente trata de uma eleição municipal, o eleitor sabe muito bem a esfera de poder do candidato. ele sabe muito bem o que faz o prefeito, muito bem o que faz o governador e o que faz o presidente. Em geral, as campanhas eleitorais municipais não são contaminadas por uma conversa mais ideológica, vamos chamar assim, ou por conta de quem está na presidência ou por um embate ideológico-político. Em geral, as eleições municipais têm como drive, têm como assunto as questões realmente mais ligadas ao município. Essa eleição, no entanto, ela pode ter um fator diferente. Como a gente entrou numa... depois de 2018, e agravado com o próprio governo Bolsonaro pelas posturas dele e mais agravado ainda na eleição de 2022 a polarização, a gente pode ter nesta eleição também um discurso de polarização muito grande. E esse discurso que é incomum nas eleições municipais pode ser que ele faça parte desse embate também. A presença do presidente Bolsonaro como apoiador, número um da campanha do Ricardo Nunes, ela pode trazer para a campanha do Ricardo Nunes alguns problemas porque a gente sabe que o Bolsonaro perdeu na capital, o astronauta Pontes perdeu na capital, Tarcísio de Freitas perdeu na capital. A capital de São Paulo foi mais progressista. Embora a capital de São Paulo tenha um histórico de ter eleito prefeitos de vários campos políticos alternadamente, já elegeu a Erundina, já elegeu o Celso Pita, já elegeu a Marta Suplicy, o Serra, o Kassab, depois o Haddad e depois o João Dória. A capital de São Paulo é pendular, ela vai cada eleição para um lado. Existe um estudo bastante profundo sobre esse comportamento eleitoral do palestano. Embora haja esse comportamento, a gente sabe que o presidente Bolsonaro, ele agora é uma âncora para o Ricardo Nunes porque como São Paulo venceu a direita, o apoio do presidente pode ser ruim para o Ricardo Nunes. Porém, a gente ainda tem cristalizado uma parcela de eleitores que são articulados e que a gente pode, não sabe o que esperar desses eleitores, de como pode ser a atuação deles nos próximos meses. Tem um livro muito interessante que acho que é uma recomendação que provavelmente você já deve ter feito aqui nessas conversas, eu que já assisti alguns programas, já vi que vocês recomendam muitas coisas interessantes, que é o livro da dupla do Thomas Trauman com o Felipe Nunes, que é a biografia do autismo. O que mostra que a gente está num cenário não só polarizado, num cenário calcificado, num cenário onde as opiniões estão tão calcificadas de um lado e de outro que a gente pode estar falando de uma disputa de um eleitorado muito estreito. E esse eleitorado estreito pode também ser mais suscetível à polarização e ao discurso que a gente pode, que a gente espera que também as pessoas tenham consciência sobre essa polarização, um discurso de que não é bom para a cidade de São Paulo ter um prefeito ligado à direita, porque isso representa um renascimento, vamos chamar assim, de uma força política bolsonarista que o Brasil já deixou para trás em 2022 e eu espero que continue deixando nos próximos anos. Perfeito. Bom, Lula, infelizmente chegamos ao nosso tempo, já passamos até um pouco, só um detalhe aqui, eu falo para o Felipe Nunes que o risco, se as coisas não derem certo, é a gente fotografar depois o cenário calcinado, o Brasil calcinado e não calcificado. precisamos dar certo nesse processo. Lula, te agradeço profundamente, foi uma excelente conversa e você precisa vir mais vezes aqui com o Boulos, sem o Boulos, com a Marta, sem a Marta, o tapete vermelho que está colocado. Agradeço muito, agradeço a Tereza, Florestan, o Mário Vítor, a você, meu xará, é muito prestigioso estar nesse espaço com vocês, agradeço muito essa gentileza e conte comigo próximas vezes. Obrigado, Lula. Boa sorte. Obrigado. Um abraço. Um abraço.